E aí é nós partiu para mais um vídeo de Spider-Man galera e vamos continuar aqui a nossa grande exploração aqui vamos aqui exatamente né vamos ver se tem alguma mais alguma alguma coisa aqui testar o braço e aí tá E aí e será que tem mais era aqueles Puzzles será que liberou mais Puzzles para gente eu adoro os Puzzles galera não liberou mais Puzzles é só aqueles 10 mesmo que a gente já fez hein e então aqueles gravadores né mas é tranquilo E aí E aí e vamos mudar o traje e traz 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 a gente não pode esse também não é isso aqui a gente ganhou né quando pegou o jogo eu vou pegar esse aqui e ok vamos com esse aqui traz a área o spider o que é legal essa roupinha Olá a continuar nossa grande missão e galera se você não foi inscrito no canal se por favor se inscreva deixa suas dúvidas no comentário e outra galera eu tô pensando assim depois que eu zerar o Spider-Man é fazer lives com as missões secundárias e tal eu tenho que me livrar do que e eu não sei exatamente a hora que eu faço as lives se vocês puderem deixar aí uma sugestão nos comentários hora para fazer a live vai me ajustar bastante e o temos aqui algum então sem missão mas temos aqui alguma só seriam menos bem-vindos se fossem compradores de aluguel nossa e vamos e vamos brincar aqui com o pessoal e aqui é a segunda-feira e a guardação de Chelsea E aí MJ posso te fazer uma pergunta de um a gente que nem isso não muda quando podemos desistir de um amigo nossa pete tá falando do alto tá tão óbvio assim é tá mas é compreensível cara meu lado generoso idealista diria nunca porque um verdadeiro amigo tá sempre te apoiando mesmo quando as pessoas se perdem mas isso que o outro fez eu não sei pete cabe você decidir se o o outro que teve os que conheceu ainda desiste ou não se é que já existiu tá bom tá bom valeu MJ agora eu tenho aqui para ficar por isso eu acho qualquer coisa me liga pete tô aqui para você que isso você viu isso galera os cara tem censura aranha igual o spider-man por isso vocês estavam tão rabugentos era hora da soneca mas carinhas para bater aqui em cima aqui em cima mesmo olha eu não quero fazer drama mas tô começando a achar que isso é pessoal cuidado com o espalhamento cuidado com o espalhamento claro eu venci a luta mas aposto que eles têm convênio médio e aí é a paz é a mais aqui em cima para a gente brincar só aparecem onde não vou ajudar em nada e a finalização de leve o rapaz nossa acho que deu uma bugada em um agente da sable e vamos pegar esse aqui ó que tá acontecendo aqui tá bom eu preciso ir atrás do escorpio mas eu não vejo eu te amei cara a cara desde um incêndio acho que dá para o que tá acontecendo aqui e lá tem um aconteceu um acidente aqui um pequeno acidentinho de carro tranquilo ainda bem que os civis não quer me bater né cadê o outro eu te ajudo calma o cara gringo lei opa a missão ali vamos na missão agora né já brincamos bastante na cidade vamos para a missão bem pertinho a missão aqui é central como estão as coisas da união esquerda olha aqui oh vocês já pensaram que se me prenderem vão ter que enfrentar os bandidos sozinhos né o spider só trabalha com verdades uma pena que o spider-man não mata ninguém né só deixa o pessoal meio que amarrado né olha o meu drone aí rapaz olha o meu drone aí rapaz olha o que é o 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 que é o o a o o que o o o Calma aí, calma aí, deixa eu pegar uma distância aqui que eu tô no meio, eu tô bem errado aqui na minha posição. Calma aí. Tem um atirador ali ó. Oh meu Deus, esse atirador chato. Sai com essa mira de mim! Sai essa mira de mim! Ai meu Deus! Mirachada! O pessoal no hard não para de atirar ali, mas o chato assim de morrer numa missão assim secundária, que foi tipo essa aqui, que defendeu o civil, é que raramente ela fica no mesmo lugar. E aí, tudo bem? Isso é chato, mas se tiver lá eu vou dar, vou dar de novo. Mas, você lembra daquela vez que fomos até Staten Island com o Harry? Para encontrar a melhor pizza da cidade? Claro, onde saia de 10 horas em busca de massa queimada e queijo frio. O que é isso? O que é isso? O cara acertou? Tanto andar de balsa? Fiquei pensando em como as coisas eram mais simples antigamente. Sem se preocupar com empregos ou super vilões. A gente podia passar um dia inteiro atrás de uma pizza ruim sem dar satisfações. Agora, se a gente tirar uma soneca, parece que o mundo vai acabar. É, ser adulto é complicado. Mas acho que o nosso trabalho deixa as crianças de hoje terem suas próprias aventuras em Staten Island. E insegurança. É tipo o ciclo da vida. Ciclo da pizza ruim. Tá bom, você tá certo. É um bom ponto de vista. Valeu, Pete. Vamos chegar aqui, vamos colocar nossa roupa. Nossa roupa está molhada porque está chovendo, a mala estava aberta. E misteriosamente, ele vai vestir a roupa seca. Vem aqui. Até o Miles voltar, a melhor coisa a fazer é manter todo mundo alimentado. Oh, Peter. Que bom te ver. Como você tá? Saudável? Eu tô bem. E como vai você, May? Bem, mas ocupada. Ah, me deixa. Epa lá. Estou bem. May, você não me falou uma vez sobre aceitar que eu sou humano como todo mundo? Você e o Ben. Mestre sem virar minhas palavras contra mim. Eu tô bem, Peter. Só um pouco cansada. Cadê o Miles? Ele não pode ajudar? Ah, sim. Ele foi buscar suprimentos médicos do Centro de Apoio. É incrível como a gente acaba com os antibióticos. Tá bom. Põe os pés pra cima um pouco. Eu vou organizar o descarregamento e falar com o Miles, combinado? Combinado. Me dê uma chance de cuidar da minha ferida no Orgulho Parker. Vai, Miles. Atende. Não faça eu me preocupar com você e com a May. É... Até parece que ia ser fácil. Como é que um bando de prestiários fez isso? Parece que passou um trator explosivo aqui. Não posso desistir. Oferta precisa dos antibióticos. Ouviu o barulho que a cabeça dele fez quando não bateu nele? Se hackear funciona. Hora de ir. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Corre, corre, corre. Não tem ninguém, não tem ninguém. O que é isso? Uma caixa médica naquela tenda. Talvez isso seja fácil. Viu como ele passou por aqui? O cara é um animal. Os dois. Que bom que estão do nosso. Vocês dois, venham aqui. Gase. Iodo. Mas nada de antibióticos. Tenho que continuar procurando. Vamos pra onde? Será que dá pra passar por aqui? Na verdade eu não sei pra onde eu tenho que ir, né? Pronto. Pronto. É só dizer os locais e horários de entrega de madrinha. Mais suprimentos ali. Tem que passar esses caras. Eu não tenho essas informações. Eu não tenho... Eu não tenho... Não tenho acesso a essas... Ah... Não é isso. Muito bem. Por que esses super caras querem tanto atacar esses... Alguma coisa boa. Eles querem voltar. Vamos ver aqui atrás. Não tem ninguém. Parece um drama. Não tem ninguém. Missão fracassada. Tem que passar esses caras. Isso pode acabar agora. É só os locais e horários de entrega de materiais. Eu não tenho essas informações... Por que esses super caras querem que faltam atacar esses... Que foi isso? Que foi isso, cara? Que foi isso? Não pode proteger-se. Parece um drama real. E ai... Pra onde a gente tem que ir? Pai que a gente tem que ir. Oxe, me perdi no mapa. Me perdi. Literalmente me perdi. Literalmente me perdi. E literalmente. Tem que passar esses caras. Tem que passar esses caras. Queいるia, cara? E ai... É só te mostrar como as minhas. São desculpas. Para isso que cairam. E ai... Não pode proteger-se. Sim. Bem, eu não sou eu aqui. Não, não sei. Nossa. Veja que eles deixam a gente ficar com o que a gente achar, então nem aí. É, cara, vê se vai valendo uma grana no mercado dele. Anda, vamos continuar enfermizando. Ai, meu Deus. Cara, não vira pra cá, por favor. Não vira pra cá, por favor. Acabaram. Acho que não era nada que estava agindo as estações sozinha. O cara é uma bomba, um monte. É o sangue russo, cara. Deixa ele doido. Que ofensivo. Minha avó era uma avó. Sua avó? Então você não é russo também? Outra tenda de suprimentos. Fites de emergência, mas nada de antibióticos. Tem que estar por aqui. Acho que eles vão rachar os materiais. Ah, caramba. Acho bom não evitar isso e a gente... Tenho que evitar aquele sniper. Como que você vai evitar aquele sniper? Meu, eu não acho. Todo mundo vai levar o motorista. Ninguém vai pegar o que assista. O que é isso? Cara... O que é isso? Nossa, ele passou do lado do cara. O sniper não viu. Ele estava mirando para o chão. Ele não viu eu. O sniper só vê a linha vermelha. Esse sniper é de qualidade. Tomara que algum idiota perde algum. Vai, caixa. Seja certa. Amor, que se seguida. Perfeito. Aquele cara é bem grande. Achei o trator explosivo. Hortas de horários que se entregam. Agora! E as casalas? Cavalheiros, peço perdão. Meu colega é... Deselegante. Ele não entende a fina arte da persuasão. Para! Eu não precisava ver nisso. Você pegou dois vidrinhos só. Pegou dois vidrinhos. Está de sacanagem, né? O que foi isso? Verifique. Agora! Acho que ele não me viu. Vou dar o fora daí. Quem estiver aqui, apareça! Não tenho tempo para isso. Aquele túnel. Está se divertindo com as luzes agora? Eu vou me divertir com a sua cara. Aí, aí, rapaz. Eu prometo não te esmagar. Por favor, não me vejo. Não me vejo. Aqui, você. Hum! Hum! Meu Deus! Meu Deus! Não faça jogo comigo! Ah! Meu Deus! Não sai passando por ele. Onde eu testo a minha paciência? Ah! Passa, 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 corre! Ele me viu? Como assim ele me viu? Ele estava olhando para trás. Não faça jogo comigo! Ah! O único jeito de avançar é passando por ele. Eu testo a minha paciência! Ah! Espera! Agora! Vai, 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 vai! Não me vejo isso! Corre, corre! Agora deu! Uou! Quase! Você está! Eita! Chega! De! Dar! Deus está perto da saída! Você vai sair por aqui, filhão! Pode ir! Vai, 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 vai! Ele tem que liberar a abertura! Quando eu te achar, eu te empago! Vai, 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 vai! Corre! Run, Ford! Especa, sapato! Oh. Tudo isso para um vidrinho? Me larga! Só passa a carteira! Socorro! Aí, deixe ele em paz! Errou feio, garoto! Não pode abusar das pessoas assim! Quê? Assim? Beleza! Quadris retos! Ixi! O que ele está dizendo? Daqui a pouco ele não vai dizer mais! Uau! Você quer provar? Estou de boa, garoto! Você quer provar? Eu tenho que melhorar o meu slogan de luta! Hahahaha! Miles! Oi! Estava tentando falar com você! Tudo bem? Oi! Então... Não surta, mas... Eu tenho que te contar umas coisas! Especialmente! Se acontecer mais alguma coisa aqui, eu te aviso. Ótimo. Valeu, Miles. Yuri, descobri qual é a do Rhino. Ele vai atacar os centros de apoio da Oscar. Acho que sei qual é o próximo alvo. Relatos de um possível terremoto e ocorridos de demolição no centro de Harvey. É a cara dele mesmo. Volta lá agora. Você tá bem? Cansado, mas vou levando. Nós vamos resolver isso. Tenha fé. Vou brigar um pouquinho com esses caras aqui. Oh, rapaz. Muito fácil, né? Nossa, tá bem longe, hein? O pessoal, hein? 3.000. Aqui é a central da Sable. Precisa de uma atualização de engravity. Aqui é a patrulha blindada. Ó, tem um crimezinho aqui. Spider-Man no alcance. Força letal autorizada. Patrulha voltada. Abri plug, abri plug. Com licença, essa aqui é a minha expressa. Você não achar que acende o International? Tá me perseguindo. Nossa, já foi? Eletrifico... Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Prenda os inimigos na parede. Bomba. Opa! Um foi. Vou jogar esse aqui, né? Ae! Opa! Vamos bater não, rapaz. Completamos aqui todas as fichas de crime. Opa! 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 Continuar indo para a nossa grande missão! Opa! Será que o Miles falou para o Peter exatamente o que aconteceu? Ele pegou tudo, saiu correndo atrás do Rhino. Será que falou exatamente tudo? Acho que ele não falou isso exatamente não, hein? Mas tudo bem. Galerinha, se vocês puderem se inscrever no canal, me ajuda bastante. Estamos... Não sei exatamente se a gente está terminando a série do Spider. Mas creio eu que a gente está mais ou menos em 60% do jogo, 70%. E... Estou gostando bastante do jogo. Tem alguns defeitos. O jogo não é tipo 100%. Tem alguns defeitos. Os defeitos maiores para mim são os defeitos do boss. Eu acho que os bosses poderiam ser mais explorados. Mas, fora isso, o jogo está com uma jogabilidade bem legal. Vale bastante a pena. Está bem fluido. Estou jogando no PS4 Pro. Eu fiz também o unboxing do PS4 Pro do Spider-Man. Se você não viu, vou deixar o link na descrição e no card também. A cor dele é linda. Muito bonita. Nossa, jogaram um missa em mim. Uma outra coisa que eu acho que poderia acontecer na cidade... É que eu não sei se ia ficar muito pesado o jogo, né? Pode ser que ia ficar pesado. Como está tendo muito míssel e tal... Eu acho que poderia ter um pouco mais de destruição, né? Tipo de prédios... Vidro quebrando dos prédios... Causar mais destruição na cidade, né? Prédio cair, pegar fogo... Alguma coisa assim do gênero, né? Mas eu acho que o jogo ia ficar bem pesado se tivesse muito isso. Muita coisa do gênero. Mas eu acho que o jogo ia ficar bem pesado se tivesse muito isso. E a gente não usou ainda no poder o nosso traje. Como é que a gente tem que fazer contra o Rino? A gente tem que jogar uma caixa nele? O que a gente tem que fazer? Como é que a gente tem que lutar contra ele? Liberdade! Liberdade! Liberdade real! Sem traje! Sem Rino! Ah, a gente tem que interagir com o cenário. Ok. Vamos lá. Fica feliz, pô. Sem traje, eu sou menos problema pra você. É, o problema vai ser... Vamos ver o que a gente pode fazer. Isso aqui eu acho que não afeta ele, né? Você! Nossa, pegou! Vem! Viraça! Vamos jogar uns drones, velho. Vamos ver. Tome esses drones! Nossa, o drone matou ele. Não mande um bebê de 8 toneladas fazer o trabalho de um homem. Vamos por um Pindis! Ah, Scorpius, te amo, mas você sabe que ele tá fazendo o seu DT, né? Ok, de novo. O que é você se eu não aparecesse? Embora pra ele existisse? Sim, gata. É exatamente o que eu ia fazer. Nossa! Peraí que eu já... Nossa! O que você tá fazendo? Calma aí... Calma aí... Não! Não! Ah, não trollou! Já tem um nome? Os seis sombrios... Meia dúzia da pesada. Que tal os seis que mataram o Spider? Usaram o drone com o Fluberson? Carga, por favor! Você passa vergonha! Opa! Uuuuh! Nossa! Deu tempo! Vou pegar aqui, ó! Olha por onde anda, seu idiota! Pega ele, idiota! O que é isso? O que é isso? Ajuda o Draco! Gente, por favor! Tenha um pouco de mim pra todo mundo! É! 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 Vamos aí! Temos aqui o Sasa a fé! Oh meu Deus! O Rhino vai poder ficar sem o traje. O que Ork Davis te prometeu? Oh meu Deus! Uh! Ah, queria bater nele. Tá bom, eu vou parar de gastar teia. Vou gastar teia só na hora certa. Pode tentar! Cuidado! Nossa! Tô começando a achar que eu nem precisava estar aqui. Vocês querem resolver isso sozinhos? Saco! Cadê? Cadê ele? Nossa Senhora! Ah, o Rhino me atrapalhou, Rhino! Eu acredito que tô com um imbecil que nem você! Vem aqui que eu resolvo isso! Não! Por que eu fui pra cima dele? Ah, mano! O Spider trola! Vem! Vem! Vem, rapaz! Vem, rapaz! Não! Nossa! Depois de pegar o chão Vamos ver Opa Nossa senhora Não Vem cá rapaz O Hino matou o Scorpion aí Vem cá agora Eu não conto pra ninguém Sabe o que o Octavius vai fazer se souber que você fracassou? Eu fracassei? Você mesmo seu ogro O Scorpion enlatado Beleza Yuri, quatro já foram Só falta o Octavius e o Lee Eu sinto que não vai ser tão fácil Mas é só metade do problema Os casos de bafo do diabo estão piorando E a Oscar não quer disponibilizar um anti-soro Acho que estão vendo uma oportunidade de lucrar com isso Eu não esperaria nada menos do nosso querido prefeito Deixe o bafo do diabo comigo Uma pessoa ótima tá cuidando do caso Bom, a gente liberou a próxima missão E os dois aqui estão continuando brigando E os policiais aqui estão de conta Com as armas Se o laboratório de bafo do diabo existe Não tem registro O único lugar que eu consigo pensar São os arquivos pessoais do Norman Eu já chequei o computador do escritório Você tá pensando na cobertura? Tem homens da Sable no pé de todos Se me virem, outros moradores podem acabar feridos num tiroteio Eu sei, mas eu posso conseguir entrar sem notarem Eu vou lá, descubro a localização e vou embora Se algo der errado, eu te ligo pra me ajudar Tá bom É arriscado, mas temos que descobrir Espere eu chegar mais perto e pode ir Bom, galera, vou deixando o vídeo por aqui Tá mais ou menos aí em 38 minutos Espero que vocês tenham gostado Essa roupa aqui eu também achei bem bonitinha Bem legal essa roupa A gente não conseguiu usar o poder do traje Porque a gente só enfrentou o boss aí praticamente Não teve muitas lutas aí contra o pessoal pra testar, né? Mas a gente testa no próximo episódio Valeu, falou, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto